Música Chegou em Patos o novo conceito de academia, a Start Academia, um ambiente amplo com espaço KIDES, equipamentos modernos, profissionais capacitados e planos que cabem no seu bolso, com direito a todas as modalidades. Start, uma academia para pessoas reais. Nacional de Patos contra o 13 de Campina Grande. Uma partida diferente, as arquibancadas vazias e homenagens às vítimas da Covid-19. A bola rolou com pouco mais de 10 minutos de atraso. O gramado do xadio José Cavalcante foi elogiado por muitos. Após o apito inicial, o Nassa partiu para o ataque. A primeira jogada que assustou o galo foi com essa de Denilson recebendo o passe de Patrick dentro da área pelo lado esquerdo e soltou uma canhota, mas a bola subiu demais. Era apenas 23 minutos do primeiro tempo e o novo técnico do Canário já estava dando bronca geral. A equipe de Campina reagiu com Douglas Lima cobrando falta no primeiro pau e viu o zagueiro Nilson Júnior subir mais alto, mas a bola se perdeu para fora. Douglas ainda fez essa boa jogada individual pelo lado direito e cruzou na área. Thales subiu mais alto do que Darlan e cabeceou a bola no pé da trave do Nacional. Por pouco, o 13 não abriu o placar. Fim da primeira etapa do jogo, sem gol. O segundo tempo começou na Morada do Sol com o atacante Du entrando na partida. Logo nos primeiros 13 minutos, Cristiano bateu cruzado e Du desviou para o gol. O goleiro Jefferson fez boa defesa e salvou o Galo, mas o Bandeirinha já sinalizava impedimento do atacante. O Alvinegro não deixou barato com Thales que chutou uma bomba do meio da rua e colocou o goleiro Danilo para fazer uma grande defesa. Já o Alviverde tentou mais uma vez com o Manu recebendo pela direita, que cruzou rasteiro para a área e Breno quase abre o placar, mas com um gol contra. Ainda teve essa boa oportunidade para o Nasa com o Du pelo lado esquerdo e essa outra com o Danilo Itaporanga batendo cruzado, mas a bola parou nas mãos do goleirão. E ficou nisso mesmo. Fim de papo. Nacional 0, 13, também 0. A partida desse sábado foi válida pela nona rodada do Campeonato Paraibano e marcada por ser a reestreia dos dois times após quatro meses de paralisação por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O Nacional precisava da vitória porque ainda luta contra o rebaixamento. O time de Patos até tentou o gol, mas a bola não conseguiu balançar a rede. Fomos analisar em termos de resultado e não foi o resultado que nós queríamos, até porque nós precisávamos da vitória. Mas contra uma grande equipe, a produtividade da equipe me deixou muito satisfeito. Eu acredito que com mais tempo de trabalho, se nós tivéssemos mais jogos, nós estávamos brigando na ponta, na frente. Isso não é possível, vamos brigar pelo que não interessa agora, que é tentar vencer o próximo jogo para tentar sair dessa situação incômoda que a gente enfrenta. Chegou em Patos o novo conceito de academia. A Start Academia, um ambiente amplo com espaço KIDES, equipamentos modernos, profissionais capacitados e planos que cabem no seu bolso, com direito a todas as modalidades. Start, uma academia para pessoas reais. Start, uma academia para pessoas reais.